Então vamos lá, como eu estava falando, aqui eu não posso deixar ele receber essas informações, eu passar as informações das siglas, das iniciais aqui, dessa forma. Eu tenho que pedir para que ele busque isso lá nas minhas configurações, que é do banco prefixo. Então é só eu fazer o seguinte, toda vez antes de chamar a minha, cadê? A minha carry, a minha consulta, que foi aqui em categorias, eu peço então para ele colocar, vamos inserir aqui um this, porque o this ele pega da minha classe na qual ela herda a conexão, e aqui eu seleciono, eu executo o meu prefixo. Então a conexão ela tem aqui o objeto prefixo que recebe justamente aquilo que está lá dentro de configuração, que é o bd prefixo. Então tem que continuar funcionando perfeitamente. Vamos verificar, nem tem esse underline, porque isso aqui já está lá. Ctrl S, vamos atualizar, as categorias vão continuar aparecendo aqui. E a mesma coisa para todas as outras consultas. Então aqui dentro de produtos, deixa eu ver se aqui só tem essa. É, aqui nós só fizemos essa carry realmente. Então em produtos aqui tem mais, porque nós fizemos aqui acima, eu já tinha passado essa chave, eu falei que eu ia explicar, então aqui nós já estamos com essa chave do prefixo sendo colocado. Não tinha dado problema antes, porque não tinha prefixo, porque essa variável estava vazia. Então se não tem prefixo, ele estava passando esse valor do prefixo vazio, por isso estava funcionando. Mas todas aqui já possuem então esse método. Aqui na, vamos verificar dentro de, aqui ó, essa foi get products id, como todas foram uma cópia da outra, todas ficaram com esse prefixo. Se você não tinha colocado o prefixo, pode inserir agora aí, né, para que funcione perfeitamente todas as carries. Então aqui ó, se eu clicar ele vai funcionar, se eu buscar camisas ele vai funcionar, sapatos, perfeito. Não tem nenhum erro aí, né, está tudo funcionando, beleza. Agora, outra coisa, nós precisamos de trabalhar valores. Deixa eu vir aqui no banco de dados, vamos selecionar um desses produtos. Já vamos deixar essa formatação de valor e data pronta para serem utilizadas. Aqui dentro de, vamos pegar aqui ó, um exemplo de um tênis. Vou pegar esse tênis aqui, esse tênis Corvette. Ele está mil reais, eu vou colocar ele com mil duzentos e cinquenta. Pronto. Mil duzentos e cinquenta. O banco de dados por padrão, MySQL, o que ele formata é no formato, no padrão americano. Então ele vai deixar desse jeito, ó, o valor sem separação aqui de ponto, sem separação de vírgula, com essa instrução que vocês conseguem visualizar aqui. Para que nós possamos modificar, é interessante aplicar aqui, né, algumas classes. Eu vou fazer o seguinte inicialmente, aqui dentro dos meus produtos, vamos em produtos.template, deixa eu ver se ele está aberto, produtos.templ, vamos abrir ela aqui ó, produtos, aqui dentro de view, produtos.tpl, beleza. Vamos colocar aqui, antes dele mostrar o valor, só um RS de cifrão, que é o que nós trabalhamos. E aqui, então, ele vai aplicar dessa forma. Agora nós precisamos de uma classe que vai estruturar esses valores. Existem, se vocês buscarem aí dentro do PHP mesmo, você pode colocar a classe com rotinas para formatação de data e hora. Ele vai te dar diversas dessas classes. Eu já tenho uma delas aqui, que atendem muito bem. Então, dentro dos arquivos do curso, você vai ter lá sistema.class.php. Ctrl C nisso aí, joga dentro da pasta modelo, dentro aqui do nosso servidor ou do seu servidor de hospedagem, caso você já tenha hospedado. Então, aqui dentro de loja, model, Ctrl V. Lembre-se de uma coisa, toda vez que eu inserir uma nova classe, eu preciso vir aqui no meu Composer Update e atualizar as classes. Enquanto ele atualiza, vamos entender um pouquinho do que tem dentro dessa classe. Então, aqui dentro de model, ele vai mostrar, então, o sistema.class.php. Ele vai abrir, perfeito. Tem funções básicas, né? Com date eu já expliquei aí no curso básico de PHP, vocês aprendem isso aqui. Todo projeto, praticamente, a gente usa o date para formatação de data e hora também. Então, data atual BR, ele me mostra a data atual nesse modelo. Data atual americano, ele vai mostrar desse jeito. Toda hora atual, ele coloca a informação. Então, se você coloca no Google, Function Date, PHP, ele vai te dar todas as opções aqui de explicar cada um desses recursos ali. Moeda BR, que é o que eu quero usar. Ele vai pegar, por exemplo, um número que está assim, 500.99, vai colocar 500,99. Ele vai pegar um número que está assim, 1.500.99, vai colocar 1.500,99. Vai colocar o ponto aqui quando for separador de milhar e aqui quando for o separador para decimal. É isso que faz esse number format, que retorna um valor aqui com duas casas decimais, sendo a vírgula para a última casa decimal e o ponto para a primeira. Então, ele faz a separação dessa forma aqui. Vai ter outro tipo de formatação de data que converte uma data americana para uma data em português. Quando você traz a data do banco de dados, geralmente ela vem no formato americano. Então, essa Function FData vai fazer essa conversão. E aqui, funções para gerar senha também. Então, você pode gerar senha dos caracteres especiais, entre outros recursos que fazem com essas cadeias de caracteres. E aí, funções para gerar senha. E aí, funções para gerar senha.